A partir de agora, está no ar, o programa Juntos e Misturados, apresentação Zé Bento, a nova sensação do momento. Zé Bento, a nova sensação do momento. Segura aí, segura mulherada, o Zé Bento está chegando e ninguém fica parado. Segura aí, segura mulherada, o Zé Bento está chegando e ninguém fica parado. Olá, cheguei, cheguei mulherada, agora vocês vão sentir o ritmo da pisada. Olá, cheguei, cheguei mulherada, agora vocês vão sentir o ritmo da pisada. Alô, segurança, preste muita atenção. Alô, segurança, vai ter briga no salão. Alô, segurança, sei que há perigo sim. Alô, segurança, fica de olho em mim. Meu amor, está dançando com o outro. Nós brigamos, ela quer me provocar, tô segurando pra não fazer quebra-quebra. Mas se me beija ela, juro que eu vou brigar. Todos sabem que eu amo essa mulher, meu amigo se ponha no meu lugar. Estou querendo reconciliação e seu coração está pedindo pra voltar. Alô, segurança, preste muita atenção. Alô, segurança, vai ter briga no salão. Alô, segurança, sei que há perigo sim. Alô, segurança, fica de olho em mim. Se meu amor, está dançando com o outro. Nós brigamos, ela quer me provocar, tô segurando pra não fazer quebra-quebra. Mas se me beija ela, juro que eu vou brigar. Todos sabem que eu amo essa mulher, meu amigo se ponha no meu lugar. Estou querendo reconciliação e seu coração está pedindo pra voltar. Alô, segurança, preste muita atenção. Alô, segurança, vai ter briga no salão. Alô, segurança, sei que há perigo sim. Alô, segurança, fica de olho em mim. Alô, segurança, sei que há perigo sim. Alô, segurança, fica de olho em mim. Alô, segurança, vai ter briga no salão. Alô, segurança, vai ter briga no salão. Alô, segurança, vai ter briga no salão. Obrigado, gente, obrigado. Obrigado a todos os meus amigos que marcam aqui presença. Deixa eu tirar o óculos, né? Bom, gente, primeiro programa de 2017 pela TV Sinec. Não é o primeiro programa. E hoje o programa está recheado de pessoas maravilhosas. Grandos amigos, grandes cantores passarão aqui em frente. Quero agradecer a todos e desejar um feliz 2017 a todos vocês que estão em casa. Daqui a pouquinho, aqui nesse palco, passará em frente às câmaras, Zé dos Pássaros, Zé, Mário, Chamego do Forró e Nalvinha, marcando presença, programação boa demais. Edivaldo Martins, daqui a pouquinho, passando aqui para cantar para nós. Banda Geração Nível. São pessoas boas demais, bacanas demais. Vivi Almeida, né? E teremos a presença ainda de Pedro, Henrique e Kari. Estão chegando, né? Zé Bentô, já chegando aí. Mas aqui o nosso local de música, o nosso camarim está repleto. Aqui nos estúdios já está completo, com grandes cantores, com presenças maravilhosas, de grandes amigos, marcando presença hoje. Tá bom, gente? Bom, e quero parabenizar a TV Sinec mais uma vez. E mais um ano juntos iremos passar. Foi o ano de 2016, passamos todo mundo junto. Foi muito bacana. Trabalhar com a TV Sinec está sendo muito fácil, mediante o carisma e a atenção de cada um, da direção a todos. Eu falo do Rodolfo, da Andrea, da Janaína, da Giovana. O carismo que eles têm por todos os apresentadores da TV Sinec. E eu já estou aqui na casa, já para cinco anos, trabalhando, participando, fazendo parte dessa família maravilhosa, que é a TV Sinec, que me acolheu com muita facilidade, com muito carisma. Não teve rejeição alguma, simplesmente aceitou o Zé Bento com carisma. E aqui eu aprendi muito, aprendi muito mesmo. E agradeço a TV Sinec. Agradeço também uma grande apresentadora da TV Sinec, a Sucena Andreviani. Foi quem me deu o maior apoio, o maior apoio, desculpa, o maior apoio e a maior força para estar hoje aqui na TV Sinec. Porque ela acreditou no meu trabalho e a TV Sinec abraçou com carisma. Bom, gente, desde já quero agradecer a todos. Mais uma vez, feliz ano novo. Feliz 2017. E vamos começar a nossa programação, porque hoje o trem vai ficar muito bom e bom demais. E aí, mediante o nosso programa, eu vou mandando um alô para a galerinha que curte a nossa programação, através do Face, através do WhatsApp, através do nosso site. Porque é muito fácil o nosso site. Se você achar que está meio complicado, você pode assistir pelo Face da TV e também pelo aplicativo da TV Sinec. Tá bom? Bom, e nós vamos começar esse programa. E quero aqui pedir a todos que estão presentes, quando o cantor chegar aqui na frente, bater palma, aplaudir, porque eles merecem, cada um merece. E quando a pessoa aplaude alguém, só incentiva ele a crescer cada vez mais. Não é isso? E agora, um ano sem aparecer no meu programa, essa galerinha, eu gostava deles. Adoro eles demais, porque eles estão sempre juntos e misturados. Deu uma pausa, fazendo um showzinho, correndo para lá e para cá. Não podia vir. E eu venho para cá e disse, Zé Bento, nós não podemos ir agora. Mas eles vieram hoje, no primeiro programa de 2017. Vem para cá, banda Geração Univer. Canta para nós! E vamos assim, ó, só na pisada. Joga a mãozinha em cima, bate na palma, bate na palma. Tchau, tchau. Simbora, Lucas. Bora, Rosana. Olha, cap, cap, combinada. Simbora, Geração Univer. Simbora, Geração Univer. É show, show, show. Vem comigo assim, ó. Olha que eu tenho uma pica pequena e toda turbinada. Quando eu ligo o som, chega e espremece o chão. Eu ando na cidade, curtindo o dia inteiro. No som do automotivo, ela é a sensação. Eu tenho uma pica pequena e toda turbinada. E quando eu ligo o som, chega e espremece o chão. Eu ando na cidade, curtindo o dia inteiro. No som do automotivo, ela é a sensação. E joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá. No som da minha picape, ninguém para de dançar. Joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá. No som do automotivo, todo mundo vai dançar. E joga a mão pra lá, o quê? Joga a mão pra cá. No som da minha picape, ninguém para de dançar. Joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá. Joga a mãozinha em cima. Bate, e bate, e bate. E bote na palma da mão. Show, show, show. Simbora Rosana! É sucesso, é sucesso! Joração, ele é show! Programa Juntos e Misturado! Simbora! Olha que eu tenho uma picape, que ela é toda turbinada. Quando liga o som, chega e estremece o chão. Eu ando na cidade, curtindo o dia inteiro. No som do automotivo, ela é a sensação. Eu tenho uma picape, que ela é toda turbinada. Quando liga o som, chega e estremece o chão. Eu ando na cidade, curtindo o dia inteiro. No som do automotivo, ela é a sensação. Joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá. No som da minha picape, ninguém para de dançar. Joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá. No som do automotivo, todo mundo vai dançar. Joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá. No som da minha picape, ninguém para de dançar. Joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá. No som do automotivo, todo mundo vai dançar. Balança a piriguete, pode balançar, balança a piriguete, não para de dançar Balança a piriguete, pode balançar, no swing do forró até o de etariar Geração do Investe, bora pisada, sucesso musical É sucesso, é sucesso, banda Geração do Investe, arrebenta É show, é show, bora mais uma gente Simone e Simone, as coleguinhas na versão da Geração do Investe Consegui te procurar, de bater em seu abatamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem, te liguei, pra reviver a nossa história Você não quis se preocupar e me mandou embora Mas se der tempo ao tempo, o tempo vai mudando, o coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto como incomoda antes dos primeiros dias Mas se der tempo ao tempo, o tempo vai mudando, o coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto como incomoda antes dos primeiros dias Não vou mais atrás, não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Com Deus procurei E agora eu me curei 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 Chega pra cá, Wilson, bora! Vamos lá, eu de novo aqui, ó A senhora eu gosto Todo mundo vai cantar legal assim com a gente agora, ó A senhora é o Lucas Geração do universo Olha a Rosana Pra falar de amor, é a senhora Cansa de te procurar Te bater no seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem e te liguei Pra reviver a nossa história Você nem quis se preocupar E me mando embora Mas se der tempo Mas se der tempo O tempo vai mudando O coração vai melhorando E vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda Tanto como incomoda Antes dos primeiros dias Mas se der tempo O tempo vai mudando O coração vai melhorando E vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda Tanto como incomoda Antes dos primeiros dias Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais E você vai se arrepender De bater a porta na minha cara quando eu te procurei Eu não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais E você vai se arrepender De bater a porta na minha cara quando eu te procurei E agora eu me curei Se vou nascer, eu sou forrozinho É geração de Deus Sucesso É isso aí, galera É bom, vamos lá na geração Obrigado Zé Nilson, né? Isso Franciele Sejam bem-vindos aqui Não esqueceu os nomes ainda Não, aqui tá a Rosana, viu? Lucas, viu? Que fera, viu, Luquinhas? Esse cara é fera Ó, gente, tá vendo essa banda geração? Nível é uma geração bacana que cada dia que passa cresce mais E essa ciumeira, olha Aqui tem um ciúme desse violão, gente Vocês precisam ver Eu tô tocando o violão, né? Aqui a gente tá sentindo que ela tá tremendo É um ciúme Mas, cara, que maravilha ter vocês de volta ao meu programa Eu fico feliz, Zé Nilson Exatamente, prazer é todo nosso De poder rever aí Essa galera que curte, né? Todos aqui os cantores também Porque quando a gente tá entre artistas A gente sente, né? Um calor de talentos aí E a gente fica muito feliz por isso E também a galera lá Sempre que curte o nosso Facebook A gente agradece muito A galera viu que a gente tá numa correria aí Vários shows Inclusive agora a gente deu uma Inclusive a gente tava de férias aí De dezembro agora pra janeiro E vamos voltar agora com a agenda já Em fevereiro Tem uma fã nossa que está ouvindo lá Que está assistindo Qual que é o nome dela? É a Rosa 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 de Itapevi, não é isso? Ô, Rosa Tem mais alguém pra mandar? Nossa produção tá ali A produção está passando pra nós É a Rosa de Itapevi Um beijão, Rosa Ela disse que ia assistir a gente lá Beijo a toda a galera Que maravilha aí De Itapevi Cidade de Itapevi Eu adoro Itapevi Eu estive lá em Itapevi Foi terça-feira Terça-feira Não, quinta-feira Estive lá na cidade de Itapevi Lá revendo a galerinha lá E Franciella E você Tá, mil pra não Agora Música nova, não é isso? Agora 2017 Repertório 100% novo Novo Maravilha A gente não tava de férias, né? Na verdade A gente tava trabalhando Trabalhando O repertório 2017 vai todo mudado Agora é, tá mais encheado ainda Maravilha Fazer o povo suar As férias que eu digo seria dos shows Mas aí a gente tava internamente fazendo toda a área A gente vai fazer o povo suar literalmente no show Maravilha E a Rosana, tá tudo bem, né Rosana? Tá ok, mano Fala O Lucas Eu gosto de falar com o Lucas Porque quando eu começo a falar com ele Ele distribui palavras Tudo bem, né Lucas? Tá tudo ótimo É só isso mesmo O dia que ele fala Mas quero agradecer o carinho de vocês Mais uma vez pela presença Gostaria que vocês passassem aqui o contato de vocês Pra shows e eventos Sim, pra quem tá fora de São Paulo DDD11 Telefone 95932-1558 Vou repetir DDD11 95932-1558 Vou pedir também pra galera Curtir lá a nossa Rádio Web Que é a Univer Play Tá novamente no ar Lá a galera vai curtir Tem músicas novas Tem muita novidade E nós agora estamos Divulgando em todo um diretório Todos os sites que existem De buscas de rádios online Em todos vocês vão encontrar A Rádio Univer Play Pois é Eu já tive o prazer De participar da Rádio Univer Play Foi muito bem recebido Por essa galerinha Toda a produção Receberam muito bem O Zé Bento Tem que agradecer a vocês E a rádio não podia ter parado não Tem que seguir cada vez mais Porque a emissora de vocês É uma emissora muito bacana Uma emissora que transmite o carisma E a gente sente que é uma coisa bacana Então não pode parar mesmo não Sim, com certeza E aí em breve terá aí Casamento com o show Da geração neve Vai estar todo mundo convidado É isso aí Vai ter casamento com o show A gente vai levar Todo aqui o pessoal da TV Sinec Para fazer a transmissão ao vivo Ao vivo Olha só gente Brevemente aí É ainda esse ano Esse ano Se Deus quiser Termine 17 prometo Tá bom Exatamente Isso Obrigado pelo carinho Obrigado pela presença Obrigado Franciele A gente que agradece Espero vocês voltarem sempre Rosana, obrigado Luquinhas Obrigado pelo carinho De todos vocês Obrigado Volte sempre Tá bom Tchau 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 É isso aí Vamos bater palma Banda geração niva É isso aí gente Daqui a pouquinho Zé Maros Tia amigo do forró E novinha Cantando pra nós Aqui Música bacana A música que é um sucesso Né Vou te conquistar Não é isso Bom dia Mas tá um sucesso E Zé dos Passos Esse cara Que é o canto de mais Grande compositor E cantor Daqui a pouquinho Pra vocês Teremos Viviana Almeida E é também aí Pedro, Henrique e Kari Já entraram em contato Com o Zé Bento Já estão se preparando Daqui a pouquinho Pra nós Tem ainda mais Edivaldo e Edivan Só que o Edivan Foi lá pra Minas Né Tirar leite Ele falou Ele falou que Sei lá Diz que ia tirar Leite de bolha Segundo o Edivaldo Falou Mas daqui a pouquinho Vai falar pra vocês Tá bom gente 2017 promessa Beijo aqui A Dark Mel Né Brevemente cantando Junto e misturado Com o Zé Bento Dark Mel Beijo no coração Minha querida Sucesso pra nós Né Querendo agradecer A todos vocês Mais ou menos Gente Chegou a hora De você perguntar Zé Bento Eu queria gravar Uma música Eu queria gravar Um CD Mas tá difícil Tá nada É porque você Não vai no lugar certo Vá lá Na digital Gravações Viu Ela faz orçamento Sem compromisso Produção e gravação De CD Com qualidade Digital Viu Ainda faz Carta Capa de CD Post Cartunho de visitas Gravação de DVD Vinhetas Inglit E muito mais Entre em contato Viu Fala com o Beto Ou mesmo com a Deiuto Pelo telefone 94965 7083 Ou 998730961 Vocês vão saber É uma qualidade especial Digital gravações Em parceria Junto com o Zé Bento Programação Juntos e misturado Bom gente E lembrando pra vocês Que em breve Agora em fevereiro Volta as gravações Do programa Lucas de Alencar Na TV aberta Viu Para São Paulo E o Brasil Então se você quiser Participar do programa Lucas de Alencar É só entrar em contato Não é isso? É agora né André? É vamos Olha gente Vai Bom demais Hoje teve Passa todos os sábados Do meu dia Às 13 horas Programa Lucas de Alencar Pelo canal 9 Da NET 08 E 186 Da Vivo Programa Lucas de Alencar Botando pra quebrar Hoje estava um programasso bacana E as gravações Voltam em fevereiro Agora Então se você quiser participar Pode entrar diretamente Com o contato Com a produção do Lucas Ou mesmo Falar com o Zé Bento Com certeza A gente coloca vocês lá Para fazer a festa Tá certo? E deixa eu mandar um abraço Ao meu grande amigo Batista Alencar Do Arena Sertanejo Ele lá tá ligadinho Mandou Zé Bento Tô aqui ligado No seu programa Também que é No canal 9 Da NET Viu? E 186 da Vivo E também para todo o Brasil Pela Parabólica Viu? Aí o programa Arena Sertaneja Com o meu grande amigo Aí Batista Alencar Viu? Esse cara é fera Ele A programa E a gravação dele Vai ser agora Dia 17 Lá no Feijão de Cordas Ali na Santana Ali em Santana Viu gente? Na Cruzeiro do Sul Em Santana Muito bom Já estive lá No dia que esteve lá Teve o Velha Jane Herondine Teve as Macianas Teve também a Presença Ixi Agora deu um branco Na cantora Lady Lu Também Foi muito bom Viu? Bom E a nossa programação Prossegue Cada vez mais Não tem mais recadinho Não né André? Tem não Quando a André fala que não Não tem Então daqui a pouquinho Nós fala mais Porque agora vai cantar Para nós Esse cara Vocês vão ver O cara canta Estilo gostoso Aquela música Bem gostosa de dançar Eu estou falando De um grande presença Hoje ele vem solo Ele canta em dupla Com o irmão dele Mas hoje ele vem solo Para cantar Para nós aqui Tá bom? E esse cara Quem? Ele esteve lá na rádio CDK Music Dei uma entrevista Lembrando para vocês Que amanhã eu estarei na rádio CDK Music Das 10h30 O dia programação Juntos e misturado Os domingos Das 10h a meio dia Terças e quinta Das 20h Às 22h Bom Eu sei que o nome dele Edivaldo Edivé Mas eu vou chamar O nome dele Solo Porque ele hoje está sozinho mesmo Então ele Então fazer o que Vem para cá Edivaldo Martins Canta Abra nós Bora agitar aí Edivaldo Bora Engole o choro Engole o choro Tem alguém em seu lugar Fazendo o que você não fez Você anda por aí chorando Se lamentando o amor que perdeu Você vai ver que na estrada da vida Quem errou não foi eu Engole o choro Você brincou e abusou do amor Que um dia te deu De repente arranquei da minha vida E do meu coração Engole o choro Engole o choro Tem alguém em seu lugar Fazendo o que você não fez Engole o choro Engole o choro Engole o choro Tem alguém em seu lugar Fazendo o que você não fez Dediquei o meu amor Pra você ficar comigo Mas você não deu valor Agora está sofrendo Agora está chorando Até me defamando Falando mal de mim No fundo No fundo de cada alma Há tesouros escondidos Que somente o amor Permite descobrir Engole o choro Engole o choro Engole o choro Engole o choro Engole o choro, tem alguém em seu lugar fazendo o que você não fez Dediquei o meu amor pra você ficar comigo, mas você não deu valor Agora está sofrendo, agora está chorando, até me defamando Falando mal de mim, no fundo de cada alma, até somos escondidos Que somente o amor permite descobrir Engole o choro, engole o choro Tem alguém em seu lugar fazendo o que você não fez Engole o choro, engole o choro Tem alguém em seu lugar fazendo o que você não fez Engole o choro É isso aí, vamos bater palma pra ele Será que é brincadeira do destino ou se é pra cá Mas vou fazer promessa pra um dia a gente se acertar Se você for embora a gente se encontrar Além de tudo isso Tá na cara Tá na cara Que a gente se ama, tá na cara Que a gente se adora, tá na cara Tá na cola que eu te quero, tá na cola que eu te chamo Tá na cola que eu te chamo E te espero Se a gente fica junto é o perigo Faz confusão, brigar por tudo parece castigo Será que é brincadeira do destino ou se é pra cá Mas vou fazer promessa Mas vou fazer promessa pra um dia a gente se acertar Se você for embora a gente se encontrar Além de tudo isso Além de tudo isso Tá na cara Que a gente se ama, tá na cara Que a gente se adora, tá na cara Tá na cola que eu te quero, tá na cola que eu te chamo Tá na cara Que a gente se ama, tá na cara Que a gente se adora, tá na cara Tá na cara que eu te quero, tá na cara que eu te chamo E te espero Tá na cara Isso aí vai ter porra Nossa, sinceramente Vamos um pouquinho mais pra lá Senão não vai pegar nós direitinho lá Eu gosto de ficar bem bonitinho na tela Porque não é Pessoal Deixa eu falar um negócio Prazer estar aqui com você Pra nós é Uma honra Tá lançando aqui o nosso CD Maravilha Obrigada pela oportunidade, Zé Bento Não, você merece Ele esteve lá junto comigo na rádio CDK Music Fizemos um barulho e tanto O irmão dele É uma figura maravilhosa Uma pessoa muito bacana O Edivaldo O Edivan Aquele abraço pro Edivan Muito obrigado aí O Edivan que tá lá em Minas Ele foi lá É, só deixar bem claro aqui Que eu não sou Não sou cantor carreira Eu sou Edivaldo Da dupla Edivaldo e Edivan O meu irmão precisou de De fazer uma viagem aí urgente E Aí eu fiquei pra resolver Outros compromissos aqui Eu falei pra ele Vá Você resolve lá E eu resolvo aqui Aí depois a gente junta tudo E tamo junto e misturado Ah, com certeza E é sempre um prazer Recebê-lo aqui no meu programa Espero que essa seja A primeira de muitas Né Porque eu sempre falo Que na nossa programação Não existe só o apresentador E o cantor Existe sim O apresentador O cantor E versus amigos Acabam tendo uma certa amizade bacana Assim como eu falo Que o trio da amizade É formado entre eu A galerinha que está em casa A TV Sinec A Rádio Sinec Então é um trio muito bacana Entre cantor e apresentador Eu acho que é Mas tem que criar isso Porque quando o cantor Passa a ser Só o cantor e apresentador Desvaloriza muito Tanto o apresentador Como o cantor E eu tenho um valor Muito grande Por vocês Que são cantores Que vêm mostrar o seu trabalho Tenho um carisma muito grande Então eu tenho que respeitar E esse trabalho seu Está de primeiro Quando eu falei Na Rádio Sinec Não foi brincadeira não Você sabe disso Obrigado Zé Bento Graças a Deus A gente Nós estamos muito felizes Com o resultado Porque Sabe A gente recebe Tantos elogios Que é coisa de Deus Entendeu A gente está muito Muito feliz mesmo De coração Pois é E aí o Edivaldo O Edivan Está lá ligadinho No nosso programa Muito obrigado Pelo carinho A toda a galera Que está curtindo E olha cara Só posso desejar para vocês Sucesso Mais sucesso E mais sucesso Porque vocês são Grandes guerreiros Grandes merecedores E está aí na luta Não é isso? Obrigado Zé Bento Posso aproveitar e passar Com certeza Passar os contatos Contato com certeza Galera que quiser levar Edivaldo e Edivaldo e Edivaldo e Edivaldo aí para a sua cidade É só ligar Nove Desculpa É só ligar Onze Nove Sete Sete Meia Oito Vinte Cinquenta e três E nove E nove Nove sete sete Desculpa E nove Onze Nove sete Cinco Meia Oito Vinte Cinquenta e três Facebook Edivaldo Martins Página Edivaldo e Edivan E também temos o e-mail que é Edivaldo Martins E Edivan Arroba gmail.com É isso aí É só ligar aí e vai levar o grande show para a sua cidade E se não conseguir encontrar com ele Liga para o Zé Bento Zé Bento Liga para o Zé Bento 011 Nove Oito Um Zero Três 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 Dois Oito Um Eu acho toda essa galerinha Eles É tanto que onde eles se esconderam Eu vou atrás dele Então se vocês querem esse show na cidade Ali toda essa galera É só entrar em contato com o Zé Bento Que eu encontro eles com facilidade Edivaldo Muito obrigado pela presença Valeu Zé Bento Obrigadão Obrigadão mesmo Se precisar da gente aí é só procurar aí Tamo junto e misturado Com certeza Obrigado meu querido Valeu Zé Bento Sucesso pra você Valeu Valeu Tchau tchau É isso aí Vamos bater palma pra ele É Grande Edivaldo Da dupla Edivaldo e Edivan Ele não é solo Viu gente Como ele falou É que o Edivaldo O Edivan tá aí por aí Correndo Fazendo correria E ele tinha um compromisso hoje Com o meu programa Então ele falou Vai pra lá que eu vou pra cá Pra gente não sair Tá bom Daqui a pouquinho Teremos a presença de Pedro Henrique Cari Daqui a pouquinho Teremos ainda Viviane Almeida Que hoje daqui a pouquinho Cantando e encantando Com seu estilo maravilhoso Pra vocês Pra vocês Teremos Zé Mário O chamego do forró E Nalvinha Daqui a pouquinho pra vocês Um programação Juntos e Misturado E quero agradecer A presença do meu grande amigo Bertodo Silva Vem hoje Aqui nos prestigiar E hoje Marcar presença Grande presença Aí Bertodo Silva Tá bom? Bom e a nossa programação Prossegue cada vez mais Do sucesso Um atrás do outro Chegando pra cantar pra nós Esse grande amigo Grande guerreiro E grande compositor Vem pra cá Zé dos Pássaros Canta pra nós Bonita como a luz Bela feita um estrela Olha que brilha com o sol A todo instante Eu quero ver Coração de menina Cabeça de mulher Pensamento que vou Mas sabe o que quer Mulher diferente Coração carente Olha com emoção É tanta beleza Que só a natureza Lindo a tanta perfeição Mulher diferente Coração carente Olha com emoção É tanta beleza Que só a natureza Lindo a tanta perfeição É sucesso É sucesso É sucesso Zé dos Pássaros Brilha com a luz Delicada Delicada feito um cristal Lindo a tanta perfeição É sucesso Mulher diferente Mulher diferente Coração carente Olha com emoção É tanta beleza Que só a natureza Que só a natureza Lindo a tanta perfeição Brilha com a luz Delicada Delicada feito um cristal Pela e suave Feito bem Pode ser o seu momento especial Os seus olhos devem ser Um bolso e feito mel E o seu amor E o seu amor Puro e natural Mulher diferente Coração carente Olha com emoção É tanta beleza Que só a natureza Lindo a tanta perfeição Mulher diferente Coração carente Olha com emoção É tanta beleza É isso aí Zé dos Pássaros Vamos bater palmas Gente E o sucesso não para Chegando Obrigado É o amor Perfeito Quero ficar com você E te dar meu coração Quero sentir o prazer E ver crescer essa nossa paixão Quero olhar nos meus olhos E ouvir você dizer Amor, eu estou feliz Depois que conheci você Você vai ser o máximo Você é o meu tudo É o amor perfeito Que quero ter no meu mundo Você vai ser o máximo Você é o meu tudo É o amor perfeito E quero ter no meu mundo Sucesso Sempre sucesso Programação Juntos e no ensinado Zé dos Pássaros Quero acordar Sentindo o teu cheiro Ver o teu travesseiro Juntinho ao meu Quero ouvir você Quero ouvir você respirando Sonhando e falando Que o seu amor Que o seu amor é somente meu Quero olhar nos meus olhos E ouvir você E ouvir você dizer E ouvir você dizer Amor, eu estou feliz Depois que conheci Depois que conheci você Você vai ser o máximo Você é o meu tudo É o amor perfeito É o amor perfeito Que quero ter no meu mundo Você vai ser o máximo Você é o meu tudo É o amor perfeito Que quero ter no meu mundo Você vai ser o máximo Você é o meu tudo Você é o meu tudo É o amor perfeito Que quero ter no meu mundo É isso aí Vamos bater palmas pra eles Zé dos Pássaros Obrigado Cara, que prazer Recebê-lo no meu programa Em 2017 O primeiro programa De 2017 Eu terminei 2016 Com você Foi mesmo E comecei 2017 Cara, que é isso Que é importante É uma amizade bacana Que eu costumei A gostar do Zé dos Pássaros Pela tua simplicidade Teu carisma Tanto pelos fãs Pelas pessoas Pelos outros cantores Pelos cantores Que gravam tuas músicas É um carisma muito grande Então só tenho que agradecer Mais uma vez A tua presença no meu programa Também agradeço a Deus A você A TV Sinec Que está sempre nos Nos acolhendo aqui na casa E eu só tenho que agradecer a Deus Em vocês Todos vocês Que estão sempre nos ajudando Dando essa força pra nós Maravilha E o Zé dos Pássaros O Zé dos Pássaros O Zé dos Pássaros Quero agradecer Mandar também aqui um beijo Pra Eleni Belma Lá na cidade de Caxias do Sul Ligadinho conosco Muito obrigado Eleni Ela tem um carisma Então no Rio Grande No Mato Grosso do Sul Temos a Helena Que ela disse Zé Bento Não perca o seu programa E também temos lá Você sabia Lá em Angola Tem a Micaela Ela falou Zé Bento O teu programa é show Não tem como ficar longe Do teu programa Então é muito bom isso E tem a Mirti Silva Lá no Acre também Angelita aqui Rio Grande do Sul Que maravilha Angelita Rodrigues Beijo no coração Obrigado Maria José também Todo mundo curtindo Zé Seu contato para shows 3984-6499-95404-4575 Esse é o número do WhatsApp Quem quiser ser amigo do Zé dos Pássaros Será um prazer É só encontrar lá também Nas redes sociais Tem tudo É um Face Entrou o Zé dos Pássaros Já me conta em qualquer parte do mundo Maravilha Zé Obrigado Pelo carinho Volte sempre Vamos bater palma Zé dos Pássaros É como diz o Luca Delicá Lá no programa do Luca Delicá Ele fala assim Zé Carimba Vamos bater palma O carimbo daqui É bater palma Pelo artista Que ele é merecedor Merece esse carinho Essa dedicação Daqui a pouquinho Nós teremos a presença Da Viviana Almeida Meu Ela está um espetáculo Daqui a pouquinho Cantando para vocês Também Pela primeira vez No meu programa Pedro Henrique Cari Daqui a pouquinho Cantando e encantando Para vocês Ah meu gupado O trem está bom demais E agradecendo Agradecendo o carinho De toda a galerinha Que veio marcar presença A banda Geração Nive Está ali Agora em 2017 Banda Geração Nive Escrita Banda Geração Nive Versus Casamento O trem Vai ficar bom demais E eu estou nessa Bom gente Deixa eu chamar Esse cara Que é uma fera Um espetáculo Um grande amigo Que eu aprendi E tenho um carisma Por esse cara Por ele Ser um cara do bem Canta demais Tem uma apresentação Maravilhosa Ele agora Não canta mais solo Já arrumou uma parceria Para cantar junto com ele Isso é muito importante Isso é muito bom E a gente vai se dedicando Cada vez mais Não é isso? Bom Deixa eu aproveitar E mandar um beijo Aqui para Lourdes Pontes Lá na cidade de Campinas Que está ligado Na nossa programação Lá em Caririassu Muito obrigado A todos os caririassuenses No estado do Ceará Em Recife Grande abraço A toda a galerinha de Recife Que está ligada No meu programa Agora mandar uma mensagem Falou Zé Bento Estamos ligadinhos aqui Em Recife Muito obrigado Agradecendo também O Paulo Henrique Lá em Natal No Rio Grande do Norte Obrigado pelo carinho Pela companhia Tá bom gente? Bom E agradecendo o carinho De todos E agora cantando Para nós Ele Zé Mário O chamego Do forró Canta Para nós Zé Mário O chamego Do forró Dança Gatinha Dança Ela foi embora E não vai voltar Que que eu vou fazer? Vou comemorar Vou cair na farra Pular de alegria Vou beber cerveja Vou curtir Vou dançar Eu já fui pisado Por essa mulher O que ela me fez Não desejo pra ninguém Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Eu tô solto Bem faceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho Dormindo de ninho em ninho Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar É sucesso, é sucesso Ela foi embora E não vai voltar O que é que eu vou fazer? Vou comemorar Vou cair na farra Pular de alegria Vou beber cerveja Vou curtir Vou dançar Eu já fui pisado Por essa mulher O que ela me fez Não desejo pra ninguém Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Eu tô solto Bem faceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho Dormindo de ninho em ninho Eu tô solto Bem faceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho Dormindo de ninho em ninho Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Falou, Conrado Aquele abraço Esse é o chamele Eu vou forrar Juntos e Venturados Na TV Cineco 2017 Volta quente, meu irmão É isso aí Vamos bater palmas, gente Zé Mário Agora Antes de você cantar a próxima música Gostaria de você falar Vocês que queriam falar Umas palavras Obrigado, obrigado Bom Eu queria trazer uma pessoa aqui Mas antes disso Eu queria dizer o seguinte Para o Brasil inteiro Que tá assistindo nesse momento Facebook, né Entra o seguinte Essa mulher Pra mim é tudo na minha vida Zé Bento Sempre me apoiou Me deu apoio Bem antes Tempo pra trás Já toquei na casa dela Já fiz forró na casa dela Festa Essas coisas, entendeu Mas é assim Eu falei pra ela Vamos fazer uma música E ela disse Ah, não sei cantar Ué, também não sei Mas eu vou te ensinar A gente vai aprender um com o outro E vamos fazer essa letra agora Aí eu fiz aquela música Vou te conquistar E não é que tá pegando Tá tocando São Bernardo Santo André Até no Pernambuco Chega pra cá Nauvinha Tô de olho em você Vou te conquistar Vou beijar sua boquinha Vou beijar sua boquinha E você vai se apaixonar Venha logo me beijar Venha logo me beijar Tardinha Tardinha Eu sou louco por você Você pode acreditar Você nasceu pra mim Eu nasci pra te amar Seu amor me conquistou Não estou arrependida Não te troco por ninguém Já sou sua toda vida Tardinha Tardinha Eu sou louco por você Tardinha Tardinha Venha logo me beijar Hoje aqui não fico só Vou dançar agarradinha Com Zé Mário no forró Mexe, mexe gostosinho Balançando o agudinho No chamego do forró Vou dançar com minha gatinha Hoje vou na sua casa Pra beijar sua boquinha Eu te chamo de amor Você me chama de safadinha Já sou louco por você E você pode acreditar Você nasceu pra mim Eu nasci pra te amar Seu amor me conquistou Não estou arrependida Não te troco por ninguém Já sou sua toda vida É isso aí Vamos bater palma Gente Zé Mário Chamego do forró Cantando Rapaz, está se destacando Cada vez mais Estou nada rapaz Estão ensaiando aí Eu sou meio tímido É Não, mas está indo muito bem A Nauvinha está surpreendendo Está cada vez mais Mostrando esse trabalho E já está virando um sucesso Essa música de vocês Cada vez mais Vamos mais pra lá Pra lá É isso aí Para não aparecer mais na TV Quem quiser acessar Zé Mário Chamego do forró Está lá no YouTube Zé Mário E Nauvinha Vou te conquistar Já tem um montão de acesso lá É um trabalho bacana Que vocês realizaram agora Tem o Zé Mário O primeiro CD E agora nesse segundo CD Você decidiu fazer uma Uma diferenciada no CD Não é isso? É Um pouquinho de arrasta pé Pra variar, né? E já estamos trabalhando Numa música nova Que realmente Não vou cantar aqui Claro, né? Toma o profe do Ciano ainda Mas é isso aí É esse cara que é um grande Um grande personalidade Uma pessoa maravilhosa Um grande amigo Que a gente conquista No meio artístico É isso aí Eu acho que o meio artístico É como eu falo É amigos e amigos Não cantor e apresentador Que isso acaba virando Um tédio Mas quando vira amizade Uma coisa bacana O Zé Mário Já veio várias vezes Do meu programa Daí agora Ele mais a novinha Já é o que? A terceira ou a quarta vez Você já veio? Rapaz, já perdi a contrata Eu falei que vou trazer O cobertor pra cá E o colchão Você não tá acreditando Eu vou morar aqui na TV Mas aí Quem quiser contratar O Zé Mário O chamego do forró Com certeza 9824 5682 Aliás Desculpa 9822 24 5682 É isso aí Você liga E a gente vai até você E lembrando que hoje A partir da meia-noite Estaremos apresentando Lá no Feijão de Corda Estrada da Varenga Fazer aquele chozaço Maravilha, viu? Hoje o Zé Mário O chamego do forró E não vinha curtindo Fazendo um chozaço Lá no Feijão de Corda Na Estrada da Varenga Isso aí Quero aproveitar aqui Mandar um abraço especial Pra um cara que mora aqui Agora virou Diz que é meu fã É seu fã É, eu vou dar uma mensagem Pra mim Mas ele é O cara é Ele é o Beto O rei da luxura Aquele abraço Grande abraço Ao grande Beto Figura maravilhosa Uma pessoa bacana Sempre recebe o Zé Bento Muito bem Vou lá nos estúdios Lá da digital Lá E vai lá E faz aquela bagunça toda Aquela confusão toda E a gente fica Isso Isso é um cariz muito grande Em brevemente O rei da luxura De volta ao meu programa Aqui também na TV Sinec Ele já está se preparando Falou Zé Bento O cara está fazendo muito show O cara está no mundo agora É, mas tem que batalhar mesmo Tem que batalhar E eu só brilho pra todos É, com certeza Zé Mário, obrigado Ah, deixa eu falar Novinho, como é que está indo Essa carreira com o Zé Mário Está indo bem? Olha, está sendo uma experiência Maravilhosa Que bacana Estou gostando dessa experiência Mas se Deus quiser Cada vez mais Vai prosseguir Porque você merece O Zé Merece Vocês dois estão aí Juntos e misturados Acaba sendo juntos e misturados Isso é muito bacana Sucesso pra vocês Obrigado Você merece Merece O Zé Mário merece também Sucesso pra vocês dois Que Deus proteja vocês É isso aí Obrigado, valeu galera Obrigadão pela presença de todos Valeu Zé Bento Obrigado É isso aí Zé Mário Chamego do Forró Cantando pra nós Bom, agora vamos trazer Daqui a pouquinho Pedro, Henrique Daí cara E vão cantar pra nós Pela primeira vez Daqui a pouquinho Eles já estão aqui Já estão tudo arrumadinho Bacana E eles trouxeram dançarina Hoje, né Pedro? Hoje trouxeram dançarina Esse eu vou te falar Daqui a pouquinho Né gente Pra eles aqui Vocês vão ver Pela primeira vez No meu programa O carismo Dessa galerinha Há tempo que eu vinha falando Conversando com a Karen Né Pra quem viesse participar No meu programa Até que chegou o ponto Que eu falo Não, nós vamos aí E graças a Deus Começando em 2017 Já no pé direito Na frente Com presença Né Hoje passou o Edivaldo Cantando Pela primeira vez No programa do Zé Bento E hoje nós teremos Ainda Pedro, Henrique E Karen Cantando É Pedro, Henrique e Karen Não é isso? É Karen É Não, porque eu tenho medo De errar o nome Que eu vou te falar Eu sou especialista Em errar o nome Das pessoas Né É, mas é Que a língua fala demais Trema demais Dizem que língua Quando a língua é solta Fala até demais Mas eu falo do bem Tá bom, gente? Tá? Bom Vou trazer essa menina Pra cantar Você vai dançar, não vai? Vai dançar? Vai dançar também? É bem agitado, né? Vocês vão pensar o trem Fica bom Deixa eu te trazer pra cá Pra dançar e cantar Pra nós Vem pra cá Viviane Almeida Canta pra nós Vem me dizendo por aí Que se arrependeu Meu coração está ferido Do mal que você me fez Não acredito que você mudou De uma hora pra outra Não te quero mais Sai pra lá com esse falso amor É sucesso, é sucesso, é sucesso Eu não sou nenhuma louca De querer ficar com você No passado te amei E você só me fez sofrer E o meu erro foi te amar Eu não quero errar outra vez Sai pra lá, estou em outra Pra quem erra várias vezes Vira freguês Vem, vem com essa De chaveco baratinho Pra cima de mim Vai dando fora Eu tô sozinha Tô feliz E tá tão bom assim Vem, vem com essa De chaveco baratinho Pra cima de mim Vai dando fora Eu tô sozinha Tô feliz E tá tão bom assim Eu não sou nenhuma louca De querer ficar com você No passado te amei E você só me fez sofrer E o meu erro foi te amar E o meu erro foi te amar Eu não quero errar outra vez Sai pra lá, estou em outra Quem erra várias vezes Vira freguês Vem, vem com essa De chaveco baratinho Pra cima de mim Vai dando fora Eu tô sozinha Tô feliz E tá tão bom assim Vem, vem com essa De chaveco baratinho Pra cima de mim Vai dando fora Eu tô sozinha Tô feliz E tá tão bom assim É isso aí O forrazinho Pra esquentar as canelas Vem, Zé, nos passos Vem, vem com essa De chaveco baratinho Pra cima de mim Vai dando fora Eu tô sozinha Tô feliz E tá tão bom assim Vem, vem com essa De chaveco baratinho Pra cima de mim Vai dando fora Eu tô sozinha Tô feliz E tá tão bom assim Uhul! Vamos bater, vamos Chegando a mais sucesso, ó! Simbora São Paulo Simbora Brasil! Não foi fácil você me conquistar Abri meu coração pra você entrar Eu errei quando deixei me apaixonar Eu de lágrima que insisti em enjorrar Você comigo não quer mais falar Hoje existe um silêncio entre nós Agora você bate a porta sem se importar Com as feridas que esse amor vai me causar Tenho dentro de mim o coração partido Em moínas o sentimento ferido Tento me encontrar Desencontro doido Esperando a desilusão De um amor bandido O que é que eu faço agora Com essa paixão? Meu coração deseja o sim Mas você me diz que não O que é que eu faço agora Com essa paixão? Meu coração deseja o sim Mas você me diz que não É o romantismo falando mais alto Diretamente do coração Para o Brasil Viviane Almeida Como foi fácil você me conquistar Abri meu coração pra você entrar Eu errei quando deixei me apaixonar Eu de lágrima que insisti em enjorrar Você comigo não quer mais falar Hoje existe um silêncio entre nós Agora você bate a porta sem se importar Com as feridas que esse amor vai me causar Tenho dentro de mim o coração partido Em moínas o sentimento ferido Tento me encontrar Desencontro doido Esperando a desilusão De um amor bandido O que é que eu faço agora Com essa paixão? Meu coração deseja o sim Mas você me diz que não O que é que eu faço agora Com essa paixão? Meu coração deseja o sim Mas você me diz que não Vamos bater bom a Viviane Almeida Que maravilha recebendo você Vamos mais pra cá Gente ó Aqui, aqui, aqui Agora dá pra pegar gente legal Então, essa música Ela faz parte do meu filme Obsessão de um fã É, o filme Então eu tô divulgando bastante ela E eu tô estreando também o meu canal Agora no Youtube Eu assinei um contato com o Google E aí eu tô convidando o pessoal Pra me mandar em desafio Então o canal Ele vai ser Um canal de desafio Então o que o pessoal Pede pra fazer Eu vou fazer Que maravilha Então eu tenho que colocar o canal Pra bombar aí Porque senão Eles cancelam o contrato Então Foi um presente Essa semana que eu recebi Maravilha Maravilha Agora de novo E essa daí É a música do filme Que é o filme do Billy Então Quem quiser assistir o filme Ou já não tá ainda Obsessão de um fã Não, já Ele já tá Ele já foi produzido Já o Gabriel Pra quem quiser o DVD Eu ia só falar com o Gabriel Pelo Facebook Procurar todo mundo Gabriel Dermival Ele que fica aí Fazendo a demanda dos DVDs Mas o filme já tá prontinho Já Com certeza E brevemente Vai acabar indo pro Youtube É, a gente vai colocar Isso, vai pro Youtube Por enquanto A gente ainda tá deixando O main off ainda Porque o pessoal A gente tá vendendo os DVDs Então assim que terminar Ver que ele já vendeu bastante Aí ele vai divulgar lá no Youtube Não, é porque as vezes Eu fico prestando atenção As TVs A TV hoje Aberta A TV Eu pra mim aberta São todos de TV Principalmente Alguém fala assim Quando eu convido as pessoas Pra vir na minha programação Aqui na TV Sinec Ah, Zé Bento Mas é uma TV aberta Gente, fechada Pra mim não existe TV aberta A TV Sinec É uma TV que ela é vista Pelo Brasil Pelo mundo inteiro É o mundo inteiro Que tão vendo Quando eu tô falando Que o pessoal tá assistindo Em Angola No México Agora pouco No Paraguai Ou no Paraguai Isso mesmo Lá em Assunção E também O meu grande amigo Tiago Martins Assistindo lá em Portugal Então assim A TV A TV Quando ela passa a ser online Ela obriga a pessoa A assistir Quando é pessoal De canal A pessoa vai lá Assiste Ah não, não gostei não A TV online A pessoa prende As pessoas se prendem Exatamente É que nem Eu tava divulgando No meu WhatsApp Divulguei no Facebook Então a galera Tá curtindo aí Com certeza Está mesmo Então eu tava assistindo Esses dias Uns filmes lá no Youtube O Youtube Gente Tem cada filme legal Que as TV Poderiam pegar Exatamente Se eu fosse dono De uma TV Independente se fosse web Ou não Eu buscaria Eu não sei como é que funciona Mas eu buscaria Porque eu tava assistindo Uns filmes essa semana De filme É justamente filme Tipo O que vocês fizeram É amador Você assiste Você vê assim Uma simplicidade Um carisma tão bacana E o pessoal Fica enfiando na TV Filmes de Praticamente de pornô Os filmes de Uma porcaria Com tantas coisas boas Pra apresentar É então A história de obsessão De um fã É uma história bem legal Tem comédia Tem romantismo Tem ação Tem o sequestro Do meu filho Que eu choro bastante Então é uma história Bem bacana Se a gente Apertar ela Mais um pouquinho Ela conta o filme Todo E a gente É um filme Muito obrigado Eu que agradeço Zé Bento Pelo convite É um prazer Estar aqui No seu primeiro programa Do ano Do ano Que maravilha E daí um ano novo Muito repleto E muito sucesso Na rádio também Obrigado E estamos juntos misturados Com certeza Seu contato aí Ah para quem quiser Contratar o show da Viviane Almeida É o 11 945 11 3022 Ou procurar pelo Facebook E agora tem o meu canal Do Youtube Maravilha Essa é a Viviane Almeida Essa é a Viviane Almeida Canta aí Obrigado Obrigado Obrigada Boa noite Boa noite Para todos Obrigada Vai com Deus Vamos bater palma É isso aí Programação Juntos e Misturados E agora vamos trazer Essa banda maravilhosa Uma banda Que veio pela primeira vez No meu programa Mas Hoje ele veio com dançarina Deixa eu ver se a dançarina Está aí Está aí Vem aqui Vem aqui Para apresentar logo A dançarina Tudo bem? Tudo Quer dizer que você dança Com essa banda aí É bom demais Dança Seu nome é? Renilda Renilda Vai botar para cá Com certeza Meu Deus do céu O trem vai ficar bom Não Bom Vem para cá Pedro Henrique E Karen Vem canta pra nós Um abraço ao carioca De bate o som Tamo junto meu parceiro Pedro Henrique Pedro Henrique E Karen E numa festa de corrói Da banda animada Que comandava Era a guitarra E eu olhando a mulherada Só balançando a bundinha Suingado Daquela guitarrinha E numa festa de corrói Da banda animada Que comandava Era a guitarra E eu olhando a mulherada Só balançando a bundinha Suingado Daquela guitarrinha E olha o guitarrista Ele faz tudo o que quer E a mochada dança Na ponta do pé Todo mundo tá dançando Tá subindo poeirão A festa tá bonita Aqui no meio do salão E tá bombando E tá bombando O som da guitarrinha Todo mundo se amarrou E tá bombando E vai bombar O som da guitarrinha Poeirão vai levantar E tá bombando E tá bombando O som da guitarrinha Todo mundo se amarrou E tá bombando E vai bombar O som da guitarrinha Poeirão vai levantar É sucesso É sucesso Para o Brasil E tá bombando Pada Pedro Henrique E o cara é Banda Solos Rebele Chama lá E uma festa de forró e da banda animada Quem comandava era a guitarra E eu olhando a mulher so Screw engado naquela guitarrinha E uma festa de forró e da banda animada Quem comandava era a guitarra E eu olhando a mulher so Braxz balançando a bondinha Ficando naquela guitarrinha E olha o guitarrista, ele faz tudo o que quer E a moçada dança na ponta do pé Todo mundo tá dançando, tá subindo, poeirão A festa tá bonita aqui no meio do salão E tá bombando, e tá bombando No som da guitarrinha todo mundo se amarrou E tá bombando, e vai bombar No som da guitarrinha o poeirão vai levantar E tá bombando, e tá bombando No som da guitarrinha todo mundo se amarrou E tá bombando, e vai bombar No som da guitarrinha o poeirão vai levantar E tá bombando, e tá bombando No som da guitarrinha todo mundo se amarrou E tá bombando, e vai bombar No som da guitarrinha o poeirão vai levantar E tá bombando, e tá bombando No som da guitarrinha todo mundo se amarrou E tá bombando, e vai bombar No som da guitarrinha o poeirão vai levantar É sucesso, é sucesso! É isso aí, vamos bater palmas Simbora São Paulo, simbora Brasil Simbora Pedro Henrique É a mais top da balada, rainha da árabe Vixe de hongô e solta a mano uiz Depois que ela bebe, ela fica louca louca Pega o selo no copo e desce com selo na boca Mais top da balada, rainha da árabe Vixe de hongô e solta a mano uiz Depois que ela bebe, ela fica louca louca Pega o selo no copo e desce com selo na boca Pega o selinho e coloca na boquinha Pega o selinho, faz cara de safadinha Pega o selinho e coloca na boquinha Pega o selinho, faz cara de safadinha Desce, desce com selinho na boca 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 Mais top da balada, rainha da árabe Desce, desce com selinho na boca Desce, desce com selinho na boca Dança, dança, ela tá louca, louca Dança, dança, conselhinho na boca Dança, dança, ela tá louca, louca Dança, dança, conselhinho na boca Dança, dança, ela tá louca, louca É pra arrebentar Simbora, simbora Banda Pedro Henrique Cato É isso aí gente, vamos bater palma Rapaz, eu, olha, gente Vocês tão vendo eles, ó, a cara aqui bem quietinha, né Mas você vê, tá ali tudo quietinho, lá no cantinho Chegou o treco, o treco ficou doido É, mas às vezes se surpreende Pedro Henrique, cara, que parabéns, que prazer ter você no meu programa, meu amigo O prazer é todo meu, tá aqui pela primeira vez Sendo apoiado pela TV Senec, né Senec Senec, e ver essa galera linda aqui também, né É um grande prazer pra mim, é uma honra E só isso, tudo de bom, agradeço a todos Maravilha E a Kari, tudo bem, Kari? Tudo bem Até que deu certo, né? É, né? A gente vem conversando há vários dias, né, pra mim trazer eles aqui, trazer vocês E não dá certo, vamos dar um jeito, tá E show, fazendo shows, fazendo show E não dava certo até que começando 2017, não é isso? É, 2017 nós chegamos, né? Pois é, demorou Vem de longe Mas é um prazer receber vocês aqui no meu programa Fico muito feliz, né? Espero que vocês voltem mais vezes, né? Pra participar do meu programa Sempre declaro que a gente passa a ser amigos entre cantores e apresentadores A gente acaba virando os amigos Eu tô muito feliz com a presença de vocês Trazendo essa música bacana Né? E vocês É, vão estar fazendo algum show por aí agora, esses dias? Estaremos esse fim de semana Próximo fim de semana Agenda lotada Sexta, sábado, domingo e segunda, né? Maravilha Próxima semana também E o mês tá fechado E quem quiser levar aí Essa banda maravilhosa Quiser levar vocês em contato Entra em contato Ou vai só pelo Face? Tem contato, mas só que de cabeça eu não sei Vocês ligam pro Zé Bento Que eu acho eles, viu, gente? 0 operadora 11 981 033281 Liga Que vocês terão aí na sua cidade Aí no seu Em qualquer lugar aí Né? Vocês vão levar aí a banda Pedro Henrique Cari Cantando e dançando Fazendo essa festa maravilhosa É sempre bom A gente ter amigos E a dançarina Deu uma enrequentada aqui Que eu vou te falar Eu fiquei dançando ali Suei igual tampa de cuscuz Tá vendo como eu tô suado? Dançando lá Que a dançarina não deixa a gente ficar parado A gente orava O pessoal Um ficava com o pé assim O balotendo, viu? A dançarina Deu uma dançada aqui Que, né? Tremeu o palco aqui Viu, gente? Mas tá de parabéns a vocês Toda a equipe Né? Que eu acho que Quando se forma uma banda Que nem a banda Geração Unível Eu criei um carismo Por essa banda Geração Unível Que é inacreditável Só que eles me deixaram Mais de anos sozinho Solitário Né? Se afastaram do Zé Bento Jogaram o Zé Bento pra lá Ficaram um ano longe de mim Né? Então, mas eu tenho um carismo Sim por a banda Geração Por todos que estão aqui presentes E agora Criou um carismo mais ainda Por vocês Né? Espero que vocês voltem mais vezes Viu? E quem quiser Encontrar vocês Na redes sociais É fácil ou não? É só acessar lá A banda Pedro Henrique Cara E que já aparece Já aparece tudo Não é isso? Já Tem um CD completo Tem alguns vídeos também Você já tem No Youtube Já tem uns vídeos de vocês ou não? Isso, tem E tem música no palco MP3 Assim ou não? No palco MP3 ainda não Mas logo logo Nós vamos ter, né? Tá, joia Pedro Obrigado pelo carinho Cara Que Deus proteja vocês Sucesso, cara E que vocês cada vez Cresçam mais E volte mais aqui conosco Tá bom? Muito obrigado Quer mandar um alô pra galera? Mandar um alô aí pro Beto Rei da Luxúria, né? Falou, vai estar assistindo a gente aí também Grande amigo nosso O Carioca Som Também é um dos Que apoia nós também, né? Carrega o som pra nós Pra vários lugares Toda cidade que nós vai tocar E a galera lá de Alagoas também Arapiraca Pessoal de Mato Grosso Tá curtindo a gente Maravilha Só isso aí Obrigado a todos Obrigado a vocês Volte sempre E tchau Sucesso pra vocês Vamos bater palma É O trem é doido, viu? E mais doido é a gente que Né? Que acha gostoso E maravilhoso Porque eu adoro Essa é a única loucura Que o Zé Bento adora Né? Tá junto de tanta gente maravilhosa Mas, gente Estamos chegando ao final Do nosso programa Quero agradecer a vocês E lembrando que amanhã A partir das 10 horas Estarei na Rádio CDK Music É só acessar www.radiocdkmusic.com.br Das 10h ao meu dia Programação Juntos e Misturado Bom, quero agradecer aqui Ao Zé Mário A novinha, né? O Zé Mário Chameleon Forró A novinha que vieram cantar Ao Zé dos Pássaros Muito obrigado também Ao Edivaldo Que vieram mostrar Um trabalho bacana Mostrou um O cara tá cantando muito bem Chusaço, né? E a banda Geração Nive Voltando em 2017 Aí com forças, né? Agradecendo aí A Viviana Almeida Presença maravilhosa E aí A banda Pedro Henrique Cari Que vieram mostrar Seu talento Seu trabalho maravilhoso Gente Próximo sábado Estarei de volta Com mais uma programação Juntos e Me Senado Presença de vários cantores Já marcaram Lembrando pra vocês Que tem vaga Pro dia 28 Tem mais duas vagas Já temos quatro cantores Tem mais duas vagas Para o dia 28 Se você quiser Entre em contato Com o Zé Bento 0 operadora 11 981033281 Com Deus eu cheguei Com vocês eu fiquei Com Deus estou indo E com Deus Eu deixo todos vocês Beijo no coração E até sábado Se assim o Senhor nos permitir Simbora! A nova sensação do momento Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Com esse corpinho lindo e sexual Menino se eu te pego Vai ser muito legal Quando eu subo no palco Eu volto pra quebrar Eu mexo, mexo, pra lá e pra cá A galera feminina Não para de me olhar Eu faço o chão tremer Faço mulher delirar A galera feminina Não para de me olhar Eu faço o chão tremer Faço mulher delirar Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Com esse corpinho lindo e sexual Menino se eu te pego Vai ser muito legal Quando eu subo no palco Eu volto pra quebrar Eu mexo, 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 pra lá e pra cá A galera feminina Não para de me olhar Eu faço o chão tremer Faço mulher delirar A galera feminina Não para de me olhar Eu faço o chão tremer Faço a mulher delirar Olha eu aqui Dá um close em mim Sou bonito, sou gostoso Eu já nasci assim Olha eu aqui Dá um close em mim Dá um close em mim Tchau, tchau, tchau E aí Obrigado.